Emissão na segunda, não precisa. Olha só, Beatriz Reis chora ao falar de estreia e novela. A ex-BBB Beatriz se emocionou ao pegar seu primeiro roteiro com as falas de Selminha Veneno, sua personagem na novela Família é Tudo da Globo. E é curioso, né, porque no primeiro momento todo mundo falou que ela não ia fazer papel nenhum. Aí do nada, do nada, se confirma ela na novela. Bom, Bia do Brás explicou a importância de ter conseguido papel na obra e como era seu grande sonho se tornar atriz. Ela disse, Olha, eu aqui com mais um roteiro em mãos. Esse é especial. Não é só mais um roteiro. Representa toda uma luta da minha família durante muitos anos. Representa aquela Bia de seis anos de idade que falava pra mãe Eu quero fazer teatro, mãe. Quebre o vidro da televisão. Eu quero entrar lá dentro. Meu Deus, ela falava isso? Nossa, eu ia... Enfim. Imitava o povo na novela. Aquela Bia que vendeu as roupas na feira do rolo pra pagar o teatro. Que os pais pararam de construir a casa pra dormir no chão durante muitos anos Porque acreditaram no sonho da filha. Acreditaram que ia ser uma atriz. Gente, eu estou pegando no meu roteiro da novela. Minha primeira novela. A gente, inclusive, tem um vídeo dela. A gente vai ouvir ela falando. Fala, Bia. Fala, minha querida. Gente, olha eu aqui com mais um roteiro na mão. Estou acostumada a me ver sempre com vários roteiros na mão. Gravando quase todo dia. Mas esse roteiro aqui é um roteiro especial. Não é só mais um roteiro. É um roteiro que representa toda a luta com a minha família durante muitos anos. Representa aquela Bia de seis anos de idade. Tá bom. É porque tem uma musiquinha tocando aí. Vamos tirar. Mas deu pra gente entender aí. A Bia falando. Ô, João, é merecido, né? Ela batalhou tanto. Agora tem um papel aí. E agora tem que estar preparada pras críticas, né? Porque com certeza, por ser o primeiro papel dela, uma novela já de destaque. Essa novela é da seis? Você sabe dizer? Família é Tudo é da seis ou sete? Eu acho. Da sete. É da sete. É a da Rafa Kalimann. Isso. Pera aí. É que vai substituir? Não. Família é Tudo tá no ar. Desculpa. Calma aí que eu acordei agora. Tá no ar. Ela só vai entrar na novela. Isso. Que é a mesma novela que a Rafa Kalimann tá fazendo. Ou seja, é a faculdade da... Sacanagem. Brincadeira. É a malhação da Globo. Agora é às sete horas da noite, bicho. Olha aí. Ô, João. Você acha que ela vai ser uma boa atriz? Você que, inclusive, é ator, né? É bom dizer que o João é ator, ele pode avaliar. Não deu pra avaliar ainda, porque eu acho que você não viu nenhuma peça da Bia, nem nada. Mas, na sua visão, como você avalia Beatriz recebendo um papel na Globo? Olha, eu... Assim, eu acho muito difícil a gente avaliar um personagem da Beatriz, uma atuação da Beatriz, porque no BBB ela não... ela estava sendo ela, né? A personagem envolve outras questões. Mas a Beatriz tem essa história de sempre... Ela entrou já no BBB com esse enredo, com essa história de vida, de que ela estava almejando ali um trabalho numa novela, que ela queria um reconhecimento como atriz. Se a gente pegar a história da Bia, ela sempre fez teatro, então ela já tem uma experiência. No quesito experiência, ela já tem. Agora, se ela é boa ou não, a gente tem que assistir a novela pra ver. Mas eu compartilho muito, assim, do sentimento da Bia. Eu vi esse vídeo, eu cheguei a comentar, eu compartilhei, porque é o desejo de muitos atores que estão no anonimato, que estão buscando uma oportunidade, né? E diferente de outras pessoas, né? A Bia, ela já é alguém ali do ramo que deseja isso, que consome isso o tempo todo e que sempre sonhou, sabe? Então, ela já tem... ela sabe como fazer, né? O básico, pelo menos, de atuação. Acredito que a Bia já saiba realizar. Então, eu fico muito feliz por ela, porque não só é um desejo dela como pessoa, mas é também um desejo como profissional. Hoje, é muito difícil você trabalhar com arte no Brasil sem ser numa emissora de televisão. Porque a emissora de televisão vai te dar um bom pagamento, vai te dar um reconhecimento a nível mundial, porque as novelas passam no Brasil, depois ficam no streaming, depois são vendidas pro mundo. Então, você amplia a sua imagem, né? Antes, a Bia não. A Bia tava muito restrita ali ao teatro e em produções muito menores, que às vezes não tinham... não tinha nenhum pagamento, sabe? E é o que acontece com muitos atores. Atores que, às vezes, trabalham de graça pra ganhar um lanche, pra ganhar o transporte, pra ir e voltar pra casa. Então, é o sonho de muitos artistas mesmo, de estar na Rede Globo, ou de estar, enfim, numa Record, no SBT. Não importa a novela. Ah, é bíblica. Não interessa. Tá ótimo. Aceita e vai, sabe? Então, é uma realização mesmo. É, eu acho que a gente vai ter aí a Beatriz fazendo sucesso aí nas novelas da Globo. E, de fato, eu acho que, assim, vai ter crítica, assim como tem a Rafa Kalima, mas você tem que saber digerir e responder a crítica, né? Eu acho que a Rafa Kalima, ela tem esse estigma de não ser uma boa atriz pela maneira como ela respondia às críticas, né? Parecia que ela tava dando mais importância às críticas do que aos elogios, né? Talvez se ela tivesse ignorado, ela não teria essa fama que tem. Vamos ver como é que a Beatriz vai gerenciar isso, né? A gente tá falando de um momento muito diferente do momento que a Grazi Massafera viveu na Globo. Não tinha internet, mas não tinha rede social como tem hoje, né? Então, as pessoas não criticavam tanto. Fala, João. E tem um ponto também. Eu vi que algumas pessoas estavam indo no post da Bia. E começando a fazer comparação com a Alane. Dizendo, é, por que que a Bia conseguiu e a Alane não? Se a Alane tá estudando. Cara, cada pessoa é uma pessoa. A gente também precisa lembrar que a Bia, além de ser atriz, ela tem já um apelo grande. Ela também foi um case de sucesso nesse BBB. Mais que a Alane. Já que é pra comparar, ela fez mais sucesso comercial do que a Alane. A Alane ainda tá estudando, mas acredito que a Alane vai ter também portas abertas, né? A partir do momento em que existe ali uma dedicação. A partir do momento, gente, que quando você entra ali na classe artística, existe algo muito chamado... Quem indica? Você faz amizade com fulano que vai te indicar pra fazer um trabalho, que depois vai fazer pra outro, pra outro, pra outro. E é assim que funciona, sabe? É só você se dedicar, ser um bom profissional, que você, com certeza, vai ter um futuro bacana. E quanto mais você também tiver uma boa aceitação no seu ambiente de trabalho, ser uma boa pessoa, tratar bem com seus colegas... Mas isso vai somar pontos pra você também, né? Porque rola muito disso. As pessoas fingem num primeiro momento, depois mostram quem realmente são no outro, e acabam perdendo destaque, porque, gente, televisão é uma fábrica de dominó. De dominó e de quebra-cabeça, né? Se você se queima com uma peça, você se queima com todas as outras, né? Então, assim, é muito complicado. Isso que o João falou é muito importante. A gente não tá aqui dizendo que a Alane não tem uma boa relação, não é isso. Eu acho que o ponto é, a Beatriz construiu, talvez, um caminho mais rápido do que o que a Alane tá construindo. Eu acho que esse é o ponto. E a Beatriz, ela talvez tenha ali algo que tenha atraído também a direção da novela para o personagem que ela vai fazer. Tem esse ponto também, né? A gente não sabe qual é o papel que essa personagem vai ter na novela, enfim. Mas tem um comentário aqui que eu acho que fecha com chave de ouro toda essa nossa discussão, que chegou num alto nível aqui agora, e vai chegar num nível ainda superior nesse momento. Auroldo Assis. A novela já é ruim. O que é um peido pra quem tá cagado? Muito obrigado, Auroldo, que levou o nível aqui da discussão. Pô, galera, vamos dar uma chance, como diria o Dantinhas. Vamos dar uma chance. Vamos assistir primeiro. Vamos assistir primeiro. Depois a gente critica, mas vamos assistir. A gente assiste primeiro pra depois a gente sentar o sarralho, tá bom? Então vamos com calma.